Fala pessoal, siga aqui, 3 da noite pra vocês, um vídeo falando um pouco sobre Dragons Dogma 2 e sobre essa maravilhosa nova gameplay que foi mostrada na TGS e meus amigos, esse jogo está muito promissor infelizmente não tivemos nada sobre o nosso querido Monster Hunter na TGS mas Dragons Dogma 2 deu uma salvada no evento com mais de 8 minutos de gameplay nova mostrando mecânicas, informações sobre as facções e até vocação nova então aqui vamos falar melhor sobre alguns desses pontos que me chamaram a atenção nessa gameplay mas antes claro, já deixa aquele like maroto pra mostrar que está gostando do conteúdo de Dragons Dogma aqui do canal e se inscreva caso não seja inscrito, para ter acesso a todas as novidades do jogo assim que elas forem lançadas recado dado, vamos lá a primeira coisa que eu queria falar é que o jogo será localizado para português Brasil com legendas confirmadas, porém com chance sim de ter uma dublagem também eu perguntei direto para o pessoal da Capcom sobre a dublagem e eles ficaram de me confirmar então tendo informações eu ponho aqui um comentário fixado para vocês ou a gente fala num vídeo futuro e por que disso ser importante? bem, Dragons Dogma 1 não tem nem legenda em português e para esse tipo de jogo isso é muito ruim vendo que ele é um jogo de RPG com foco em narrativa então não saber o que está acontecendo durante os diálogos faz com que algumas pessoas simplesmente não consigam avançar no jogo ficando literalmente travadas nas missões e como foi falado lá na TGS, Dragons Dogma 2 vai seguir essa premissa de jogo focado em narrativa logo, a localização é super importante outro ponto que vale lembrar é que o game foi anunciado somente para Playstation 5 e Xbox Series S e X e claro, PC e Steam logo, consoles da geração passada infelizmente vão ficar de fora quem sabe essa não é a deixa para você trocar o seu console para um Xbox novo ou um Playstation novo e afinal de contas, Dragons Dogma é um dos grandes jogos do ano que vem e por falar em ano que vem, ele ainda não tem data certa de lançamento a informação que a gente tem é que ele vai sair na primeira metade de 2024 apenas tendo uma data confirmada, a gente volta aqui a falar para vocês mas voltando ao game em si, ali eles mostraram uma extensa gameplay focando nas vocações iniciais que são o lutador, o mago, arqueiro e ladrão e amigos, se vocês jogaram Dragons Dogma 1 podem comemorar as classes estão exatamente como eram no primeiro jogo em questão das skills e movimentos porém muito mais otimizadas e melhoradas para serem realmente vistas como um jogo de geração atual você que jogou Dragons Dogma 1, você consegue ver claramente lá as skills do jogo mas cara, está muito bonito, está muito fluido, os movimentos estão muito fluidos a sensação de contato dos golpes está bem presente e mesmo não estando com o controle na mão, deu para sentir que conecta um golpe no inimigo isso vai ser muito legal, isso é uma das features de Dragons Dogma muito parecerosa você bater e sentir a conexão do golpe, então isso está bem interessante e ainda sobre as vocações, eles falaram que teremos as vocações superiores claro né, e é onde o jogo brilha de verdade ali eles mostraram um roubado arqueiro mágico que é absurdamente apelão em Dragons Dogma 1 e pela gameplay parece que está tão apelão quanto no Dragons Dogma 2 porém o que chamou mais atenção é a nova vocação superior, o Lança Mística essa daqui é bem interessante, o combate envolve uma lança bastão e algumas magias como escudos mágicos, teletransporte e até telecinese onde o personagem pega o corpo de um cachorro e arremessa ali no inimigo eu particularmente achei uma vocação bem interessante eu estou de olho nela, quero testar essa Lança Mística aí além disso, eles também falaram um pouco sobre a liberdade na exploração que era presente lá no Dragons Dogma 1 de forma bem limitada, claro a gente está falando ali de um jogo da era Playstation 3 porém em Dragons Dogma 2 o jogador poderá usar a sua imaginação e desafiar a sua criatividade para vencer alguns obstáculos palavras essas da própria Capcom e ali vemos mecânicas como usar um ogro para fazer uma ponte e atravessar um abismo se agarrar em alguma arpia para poder chegar em algum ponto alto do mapa ou até usar um barril para estourar uma barragem e derrubar o inimigo com a água jorrando isso aqui pra mim é a cereja do bolo de Dragons Dogma Capcom pegou o que já existia lá em Dragons Dogma 1 usou o que ela aprendeu com as interações de cenários de Monster Hunter World e fez algo que parece ser muito divertido de se explorar sério mesmo pessoas, usaram um ogro como ponte? os caras se superaram, eu nunca ia pensar numa ideia dessa de usar um ogro como uma ponte para atravessar um penhasco eu fico imaginando aqui o que mais vai dar para fazer no jogo em contrapartida os inimigos também ficaram mais inteligentes e agora eles fazem emboscadas e atacam em bando como por exemplo ter somente um goblinzinho ali à vista você vai lá, chega perto de um goblinzinho só e você vai matar ele quando você ataca, você é surpreendido por um bando de inimigos que estava à espreita o que é muito legal uma outra mecânica que vale a pena citar é a mecânica de carroça quem jogou o Dragons Dogma 1 sabe o que é sofrer com não ter um cavalo ou até um fast travel decente no jogo na expansão eles adicionaram um sisteminha de fast travel um pouquinho melhor mas mesmo assim ele é bem limitado bem, em Dragons Dogma 2 a Capcom ainda vai manter a forma de vai andando e com pouco fast travel no jogo porém você vai ter a opção de pegar carroças para ir de um ponto a outro no mapa essas carroças podem ser seguidas em tempo real pelo jogador e quando feito isso pode ocorrer alguns mini eventos como emboscadas e afins o que vai garantir alguma side quests com recompensas ou você pode simplesmente fechar os olhos e dar uma descansada enquanto a carroça te leva até seu destino e se fechar os olhos será o fast travel do jogo uma forma até que inteligente, devo dizer, de adicionar essa mecânica então você subiu na carroça, você pode apertar um botão ali você fecha o olho, a tela escurece e puf, você aparece lá no seu ponto de destino então temos a função fast travel de uma forma um pouco diferente no jogo também tivemos um pouco mais de informação sobre as nações do game que vão ter um papel chave na campanha e ali temos duas nações a Vermund, que é a nação dos humanos governada pelos Horizon ou Nascen em português, achei meio estranho esse nome Nascen, mas enfim, é a tradução que a gente tem ali o reino vai ser mais verde, envolto em florestas e planaltos e tal e a segunda nação é os Batalps, são os Leutérians a nova raça felina de Dragons Dogma, uns caras meio tigres, leões assim, uma raça até que bem, bem legal, se bem possível que eu vá jogar com esses caras aí e essa nação, ela fica localizada em um bioma mais árido, de canyons e desertos e o bacana é que dependendo da raça que você escolher, a história tem um rumo completamente diferente pois até o reino onde você vai começar no jogo será diferente então se você escolher aí os Leutérians, você vai começar lá em Batal se você escolher os humanos, você vai começar em Vermund e isso vai fazer com que o jogo se comporte de forma diferente porque você vai pegar missões diferentes, sidequests diferentes e até o motivo pelo qual você vai estar fazendo as coisas no jogo pode ser diferente e como o jogo vai ter esse foco em narrativa que já foi confirmado várias vezes pela Capcom lá eles também falaram que as missões secundárias, até os desfechos das missões principais vão ser diferentes de acordo com as suas escolhas o que leva o jogador a ter uma experiência única cada vez que ele for dar um new game em Dragons Dogma 2 fazendo com que uma campanha seja diferente da outra de acordo com as suas escolhas ou seja, cara, até você escolher a raça do seu personagem vai mudar a campanha então ele vai ter esse fator que já existia em Dragons Dogma 1 você tem várias escolhas de NPCs que podem te ajudar ou te atrapalhar de caras que são seus aliados e viram seus inimigos só que isso vai ser ampliado no escopo bem maior em Dragons Dogma 2 então você vai ter uma liberdade muito maior de escolhas e é aquela coisa, cada escolha importa então pega uma sidequest, de repente você faz essa sidequest vai te garantir uma ajuda de um NPC lá na frente ou você vai pegar uma inimizade e fazer um rival então isso é muito legal isso já existia no Dragons Dogma 1, como eu falei pra vocês mas parece que isso vai ser expandido pra outro nível no Dragons Dogma 2 e pra quem gosta desse lado mais RPGzão nos jogos, como eu deve estar adorando essas informações eu particularmente adorei saber que o Dragons Dogma 2 vai seguir literalmente os passos de Dragons Dogma 1, cara é tipo o que a gente esperava é um Dragons Dogma 1 muito mais bonito, muito mais robusto e muito mais sucinto eu particularmente estou adorando essas novidades de Dragons Dogma 2 essa nova gameplay só aumentou ainda mais o meu hype pro jogo e vocês, o que vocês acharam aí dessa gameplay? já jogaram o Dragons Dogma 1? qual é a vocação que vocês pretendem jogar no Dragons Dogma 2? deixe a opinião de vocês aí nos comentários que eu quero saber e não se esqueça de deixar também aquele like maroto aí pra fortalecer o vídeo e se não for inscrito, se inscreva o Zing pretende cobrir Dragons Dogma 2 até o seu lançamento então se você quiser saber de todas as novidades sobre o jogo aí se inscreve no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade eu vou ficando por aqui, valeu e até mais! o canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade se inscrever no canal e ative o sininho para saber se inscrever no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade